Bom, divide a tela, porque agora é hora de sabermos os destaques do portal RCN67. Dona Beatriz já está aqui do meu lado, eu estava olhando para lá, mas é para olhar para cá. Oi, Dona Beatriz, obrigado pela sua participação e vamos de informação da educação. É isso mesmo? O MEC divulgou uma lista? Isso mesmo. O portal RCN de hoje é que o MEC já divulgou a lista de quem vai estar aí podendo, passou no FIES, na verdade, vai estar podendo ingressar em uma universidade. Então, divulgou há pouco o resultado do FIES do primeiro semestre de 2023. No total, são mais de 205 mil candidatos que se inscreveram para disputar 67 mil vagas em instituições particulares de ensino superior. A partir, então, desta quarta-feira, os estudantes selecionados devem procurar a comissão permanente de supervisão e acompanhamento na instituição de ensino para complementar a inscrição e, de fato, poder ingressar aí na universidade, lembrando que o prazo vai até o dia 17 de março. A classificação é feita em ordem decrescente, então, com base nas notas do Enem e as demais regras do processo seletivo. Lembrando que Medicina, Direito, Enfermagem, Odontologia e Psicologia foram os cursos aí mais procurados para esse tipo de inscrição. E ainda tem também a lista de espera, então, quem não saiu com o nome agora, pode consultar e ficar esperando aí a lista de espera, que às vezes é chamado ainda depois. Então, para mais informações sobre essa lista, não esquece de olhar, ver se seu nomezinho está na lista do FIES. É só você acessar o nosso portal de notícias, RCN67. Muito bem, dona Beatriz, e agora nós vamos para o segundo destaque aí do nosso portal RCN67. Agora a gente vai falar, Israel, da Justiça Itinerante. Então, já saiu os moradores do bairro Vila Alegre, então vão receber nesta quinta-feira a unidade móvel da Justiça Itinerante. Ela vai estar funcionando das 7 da manhã até às 11 horas da manhã e prestará serviço gratuito a todos os moradores do bairro e daquela região. Então, ela vai acontecer, a ação acontece na Escola Municipal Joaquim Marques de Souza e é uma forma de assegurar aí o acesso à Justiça e à Cidadania para todas as pessoas dessa área e todos os três lagoenses, né? Já que a Justiça Itinerante está aí toda quinta-feira em um bairro diferente da nossa cidade. E algumas das ações que eles fazem o atendimento na Justiça Itinerante é cobranças, indenizações, acidentes de trânsito, problemas de vizinhança, problemas de família e demais causas que não ultrapassem 40 salários mínimos. Então, tem alguns requerimentos e algumas coisas que você deve levar na hora de você fazer e encontrar a Justiça Itinerante, fazer o seu pedido, né? O que você está precisando e na nossa matéria do portal de notícias RCN67 tem todos os documentos que você precisa levar. E também se você está em dúvida se a sua ação, ela cabe ou não à Justiça Itinerante, é só você acessar o portal que lá tem todas as ações que eles fazem o atendimento. Então, relembrando aí ao pessoal da Vila Alegre, a Justiça Itinerante vai estar agora nesta quinta-feira fazendo o atendimento para toda a população, Israel. Obrigado, Bia, pela sua participação. Você de casa e quer ficar bem informado de hora em hora, minuto a minuto, acesse aí no seu smartphone aí, rcn67.com.br. Bia, até sexta. Até. Tchau, tchau, Israel.